Música Leitura bíblica do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5 Tem gente aqui tirando vantagem de nós Diga os nomes e os faremos partir Não Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher E o restante levou e colocou aos pés dos discípulos Então perguntou Pedro Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração A ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus Ouvindo isso, Ananias caiu morto Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram Cerca de três horas mais tarde, entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido Pedro lhe perguntou Diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela Sim, foi esse mesmo Pedro lhe disse Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram o seu marido E eles a levarão também Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele Então os moços entraram e encontrando a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor E lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas E os colocava em camas e macas Para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém Trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos E todos eram curados Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus Ficaram cheios de inveja Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere Levou-os para fora e disse Dirijam-se ao templo Relatem ao povo toda a mensagem desta vida Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo Como haviam sido instruídos E começaram a ensinar o povo Quando chegaram, o sumo sacerdote e os seus companheiros Convocaram o Sinédrio Toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel E mandaram buscar os apóstolos na prisão Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali Então voltaram e relataram Encontramos a prisão trancada com toda a segurança Com os guardas diante das portas Mas quando as abrimos, não havia ninguém Diante desse relato, o capitão da guarda do templo E os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos Imaginando o que teria acontecido Nesse momento, chegou alguém e disse Os homens que os senhores puseram na prisão Estão no pátio do templo ensinando o povo Então, indo para lá com os guardas O capitão trouxe os apóstolos Mas sem o uso de força Pois temiam que o povo os apedrejasse Tendo levado os apóstolos Apresentaram-nos ao Sinédrio Para serem interrogados pelo sumo sacerdote Que lhes disse Demos ordens expressas a vocês Para que não ensinassem neste nome Todavia, vocês encheram Jerusalém Com sua doutrina E nos querem tornar culpados Do sangue desse homem Pedro e os outros apóstolos responderam É preciso obedecer antes a Deus Do que aos homens O Deus dos nossos antepassados Ressuscitou Jesus A quem os senhores mataram Suspendendo-o no madeiro Deus o exaltou Colocando-o à sua direita Como príncipe e salvador Para dar a Israel Arrependimento e perdão de pecados Nós somos testemunhas Destas coisas Bem como o Espírito Santo Que Deus concedeu Aos que lhe obedecem Ouvindo isso Eles ficaram furiosos E queriam matá-los Mas um fariseu chamado Gamaliel Mestre da lei Respeitado por todo o povo Levantou-se no Sinédrio E pediu que os homens Fossem retirados por um momento Então lhes disse Israelitas Considerem cuidadosamente O que pretendem fazer a esses homens Há algum tempo Apareceu Teudas Reivindicando ser alguém E cerca de 400 homens Se juntaram a ele Ele foi morto Todos os seus seguidores Se dispersaram E acabaram em nada Depois dele Nos dias do recenseamento Apareceu Judas o Galileu Que liderou um grupo Em rebelião Ele também foi morto E todos os seus seguidores Foram dispersos Portanto Neste caso Eu os aconselho Deixem esses homens em paz E soltem-nos Se o propósito Ou a atividade deles Foram de origem humana Fracassará E se proceder de Deus Vocês não serão capazes De impedi-los Pois se acharão lutando Contra Deus Eles foram convencidos Eles foram convencidos Pelo discurso de Gamaliel Chamaram os apóstolos E mandaram açoitá-los Depois Ordenaram-lhes Que não falassem No nome de Jesus E os deixaram Saírem em liberdade Os apóstolos Saíram do Sinédrio Alegres Por terem sido Considerados dignos De serem humilhados Por causa do nome Todos os dias No templo E de casa em casa Não deixavam De ensinar E proclamar Que Jesus É o Cristo Amém